Antes nós vamos ter aquela emoção brutal. Está aí o trabalho da imprensa local? Se Deus quiser, vai transcorrer todas as mil maravilhas, sem nenhuma ocorrência grave. E a expectativa é muito grande. Vai vencer aqui... Olha o parafuso e a equipe toda, hein? Nós estamos aqui. É a FM local arrasando na cobertura da 47ª Travessia. É. É, a complexão está um pouco meia-tratada. Está atrasada, mas vale a pena, hein? Vale a pena esperar. Com cerveja é melhor. Aí o veterano Paulo Paranaguá, este ano não participa da competição, né? Ele está dando uma assistência aí, ó. Com certeza que está, filho. Aí, ó. Foi dada a largada da 47ª Travessia do Rio Paraná. A maior competição em águas abertas do Brasil. O Panorama Notícias acompanhando. São mais de 180 nadadores participando. É o Panorama Notícias mostrando as primeiras braçadas. nadadores tentando aí, ó. A primeira colocação. Olha só a Mauri dando a sua ajuda e a sua contribuição para que a prova seja toda realizada em pleno sucesso. É o Panorama! É Luiz Carlos! Está cá, está cá! Aí os técnicos, o pessoal do barco, né? Dando aquela orientação aos nadadores. Você já está aí observando o rapaz. A gente já tem o primeiro colocado na telinha do Panorama Notícias. Ele lidera ali. Por enquanto, é só início de prova. Para cá! É, para cá, né? Para cá! É, o pessoal está tendo bastante... Para a esquerda! ...difiguldade aí para orientar os nadadores. Vocês já estão acompanhando aí o início de prova na tela do Panorama Notícias. Olha a Panoramense Lívia, filha do Paulo Paranaguá, se destacando aqui, ó. ... Olha só, mais um grupo aqui se destacando. Em alta velocidade, estamos acompanhando. Ali temos ali, aparentemente, quatro nadadores que estão se adiantando. Já dá para ver aí as margens do Balneário Municipal. Já é metade da prova, hein? A Lívia continua liderando aqui, aparentemente, na categoria feminino. Aqui atrás já vêm as concorrentes, ó. Tem uma moça ali, um rapaz, né? A moça... ...tentando tirar a liderança da Lívia. E se adianta ali, ó. Em alguns momentos, parece que ela olha para trás para ter uma noção dos adversários. A movimentação dentro das águas do Rio Paraná. Olha só o duelo entre Thiago Simão e João Vitor e Renan Marcondes. A galerinha aí, travando uma luta dentro do Rio Paraná. Tá aí, ó. Vamos lá, notícias regulando a imagem, sempre para mostrar a melhor imagem para você. Tá aí a chegada, ó. Vocês estão acompanhando? Olha, foi o Thiago Teixeira que chegou, o rapaz de Presidente Prudente, conseguiu o tricampeonato. Já está virando tradição, Thiago Teixeira, aqui em Panorama, hein? Seria uma novagem, né? Ele está saindo agora, acabou de chegar. Thiago, a sensação de ganhar pela terceira vez consecutiva, a travessia aqui de Panorama. Tem alguma receita para passar para os demais competidores? Ó, acho que a receita é treinar, né? Eu sou um cara que treino muito. Treino de 10 a 12 mil metros por dia. Então, é... Eu fiquei muito feliz. E acho que a grande receita é ter raça e se superar na hora de você acreditar que você consegue. E ir para cima, né? Eu fiz de novo e deu certo. Isso. Como que o Rio Paraná se comportou hoje? A água estava muito agitada? Olha, eu acho que ajudou muito. No ano passado, a gente acabou pegando uma corrente exata. Então, acabou dificultando um pouco hoje, pegando a favor. Então, foi bem melhor hoje. Muito obrigado, Thiago. Parabéns. Estamos aqui com a Beatriz, de Presidente Prudente, que conquistou o primeiro lugar da categoria feminino. Beatriz, como que foi a prova? Foi muito cansatíssimo, foi uma estratégia que eu tive que fazer, para você ir para o outro lado, para poder passar as medidas de salvo. E aqui, para os meninos também, que eles não passam por cima, se vocês não souberem. E o Rio Paraná se comportou bem? As águas estavam agitadas? Estava boa, mas daqui, para o finalzinho, foi muito bom. É a primeira vez que você participa? Isso. É a primeira vez que já conquistou um título, não? É o título. Aí, parabéns, a Beatriz. Mais nadadores chegando aí, uma categoria especial. Foi legal, o Rio hoje não estava de boa, a coiteza não estava muito forte. Os barcos ligaram fora da linha dos nadadores, deu para nadar melhor. Os barcos, na verdade, esse ano, mais ajudaram do que atrapalhar, porque normalmente atrapalha a gente a nadar. Foi mais organizado, eu acho, né, com tecnologia, com chip aí na entrada. Foi bem legal, foi super legal, foi gostoso. Está aí, o Panoramense, campeão da categoria Panorama. Está aí, o Thiago Teixeira Simão, primeiro colocado. O segundo ali, ó. O segundo ali, ó.